Neste momento, a Secretaria Municipal de Saúde inicia a audiência pública de prestação de bolsas no primeiro quatrimestre de 2019. Convidamos para compor a mesa o Dr. Percival Costa Pinheiro Machado, subsecretário de Atenção Especializada. Convidamos ainda a Senhora Adriana Moutinho, responsável pelo planejamento da saúde. O Sr. Marcos Vinícius da Mota Souza, presidente do Fundo Municipal de Saúde. Atenção Especializada Passaremos a palavra para a Senhora Adriana Moutinho, que conduzirá a audiência. Boa noite a todos. Nós vamos fazer essa apresentação do dia. A gente está vendo que a gente... Esses, né? Em duas etapas, o Marcão vai fazer especificamente a parte financeira, a presença financeira e eu vou fazer mais a parte de produção de serviços da Secretaria de Saúde. Hoje o Plano de Direito da Saúde é regido pela Portela de Consolidação nº 1 do dia 20 de setembro de 2017, a nossa última portaria. Pode passar. O Plano de Saúde, na Programação Anual de Saúde e essa Programação Anual de Saúde a gente vai fazer uma apresentação de quadros mestrais, parciais, prestando contas e finaliza o ano com o relatório de gestão. Então essa seria a primeira apresentação de conta do andamento do Plano de Direito. Começa com os dados da saúde, tivemos uma modificação agora de secretários no dia 7 de junho com a posse da litora Joane. Uma audiência pública e não apareceu o ex-secretário de Saúde, que era o prefeito Marcelino. E nem a atual secretária de Saúde, a doutora Joane, também não compareceu em uma audiência pública. O outro item seria as audiências realizadas ou em fase de execução do período, recomendações e determinações. Nós já não tínhamos auditoria nesse período. Pode passar. Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e convenhada. Está dividida entre ofertas de serviços, produção de serviços e indicadores. Pode passar. Começando com ofertas de serviços. Pode passar. Nós temos atualmente 222 estabelecimentos de saúde registrados no município, sendo que 29 da administração municipal, 103 de entidades empresariais, 3 de entidades sem fins lucrativos e 87 pessoas físicas, consultórios registrados. Esses dados são do CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Pode passar. Vocês podem observar ali na estela administrativa, 87% dos estabelecimentos de saúde nossos hoje são da rede privada. Enquanto somente 13% ou respondem à rede pública. E na gestão pública, integralmente municipal, nós não temos nenhum estabelecimento nem federal, nem misto, nem estadual. No município. Produção de serviços. Na atenção básica. A gente vai apresentar por unidade de saúde. Nós tivemos, no total desse ano, desse quadrimestre, 4.548 procedimentos realizados no Pós-Saúde do Recanto. Clínica Geral, Clínica Geral, Pediatria, Pediatria, Enfermagem, Odontologia e técnicas de Enfermagem. No Centro de Saúde de Nova Cidade, nós já temos aqui as especialidades médicas, psicólogo também e dentistas, né? Nós totalizamos 58.955 procedimentos realizados. Clínica Geral, Pediatria, Enfermagem, Ginecologia e Odontologia, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Odontologia. Clínica Geral, Pediatria, 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 Enfermagem e Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e nós totalizamos 10.434 procedimentos. No Posto de Saúde da Bucarabarra, nós temos Clínica Geral, Pediatria, Enfermagem e Odontologia e Técnico de Enfermagem e esses profissionais totalizaram 4.468 procedimentos realizados. No Posto de Saúde de Saúde de Cidade Praiana, nós temos Clínica Geral, Pediatria, Enfermagem e Ginecologia e Odontologia e Técnico de Enfermagem e Coleta e Visões e um grupo de idoso. Nós totalizamos 9.854 procedimentos realizados. O Posto de Saúde do Operário, também Clínica Geral, Pediatria, Enfermagem e Ginecologia, Nutricionista e Odontologia, Grupo do Idoso e Técnico de Enfermagem e totalizaram 7.688 procedimentos realizados. Posto de Saúde de Rocha Leão, em Clínica Geral, Pediatria e Ginecologia e Técnico de Enfermagem e Ginecologia e Técnico de Enfermagem e Estratégia, totalizaram 6.143 procedimentos. Na Clínica da Família, agente comunitário, técnico de Enfermagem e Ginecologia e Técnico de Enfermagem e Ginecologia, Nutricionista e Pediatria, Médico, Fisioterapeuta e Odontólogo. Totalizaram 25.510 procedimentos. Centro de Reabilitação de Rocha Leão, dispõe de Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e Psicólogo e realizaram 2.577 procedimentos. No Centro de Reabilitação, nós temos Fisiatra, Neuropediatra, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo e Assistente Social, Fisioterapeuta e Psicólogo e atendimentos em grupo, totalizando 8.022 procedimentos. O Centro de Saúde da Extensão do Bosque é referência para várias especialidades médicas e de outros profissionais. Não vou descrever, estou dizendo aqui para vocês, o Centro de Referência, pode passar. Também, Centro de Saúde da Extensão do Bosque, pode passar. O Centro de Saúde da Extensão do Bosque também é referência nos programas, tem procedimentos de alto risco, problema de tuberculose, hipertensão arterial, tem várias referências. E totalizou 191.793 procedimentos nesse período. O Posto de Saúde de Santa Gala conta com médicos de família, enfermeiro, pediatra, odontólogo, adulto pediatra, agente comunitário de saúde e técnico de enfermagem. E totalizaram 6.118 procedimentos. No Posto de Saúde do Mar do Norte, também uma unidade de estratégia de saúde da família, médico, enfermeiro, nutricionista, realizando atividades em grupo, odontologia, técnico de enfermagem, visitas, domiciliares e agente comunitário, totalizando 8.616 procedimentos. O Posto de Saúde do Ancora, com técnicos de enfermagem, clínica médica, médicos de família, enfermagem da estratégia de enfermagem tradicional, auxiliar de enfermagem, ginecologia, nutrição, odontologia, fisioterapia, pediatria e agentes comunitários. Realizaram 23.468 procedimentos. O Posto de Saúde do Ancora de Meia, um Posto de Saúde também com algumas referências para saúde na criança, com odontologia, fisioterapia, ginecologia, ginecologia para adolescentes, principalmente, assistente social, nutricionista, psicólogo, atendimentos em grupo, pediatria. Nutricionista, assistente social, técnico de enfermagem, enfermagem e fonoaudiólogo. Totalizou 4.194 procedimentos. Serviço de Atenção Especializada. Serviço de Atenção Especializada, que é o SAI, que é ali naquele mesmo prédio do CODA, né? Ali no Nilson Marins. Infectologia, enfermeiros, psicólogo, nutricionista, ginecologista, pediatra, assistente social, dermatologia, auxiliar de enfermagem e técnico, totalizando 9.421 procedimentos realizados. No Centro de Especialidades Odontológicas, que é o CEL, nós tivemos a periodontia, bucomaxilo, pacientes especiais, endontia e clínica geral, em odontologia, realizou 4.295 procedimentos. No Cláudio Ribeiro, por saúde do Cláudio Ribeiro, também um posto de estratégia de saúde da família, com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, realizando visitas médicas de enfermagem e de agente comunitário, totalizou 3.316 procedimentos. Na saúde mental, considerando o cápsio, o ambulatório de saúde mental, com psiquiatras, psicólogos, com audiologia, enfermagem, assistente social, terapia ocupacional, realizou 5.615 procedimentos. A saúde e segurança do servidor, o médico de trabalho realizou 5.616 atendimentos no período. Agora, entrando na posição de serviços da atenção especializada, o Hospital Doutora Nael Monteiro, com diversos dados, UTI, cesáreas, parques normais, cirurgias. Pode passar. Tivemos no período 153 nascidos de vírus, no nosso hospital. Essa é uma planilha de óbitos, tendo 3 óbitos até 7 dias após o nascimento, 3 óbitos neonatais, 2 nas mortas, 38 mil óbitos após cirurgia nenhum, óbitos ocorridos na unidade de internação, 38, óbitos ocorridos após 48 horas de internação, 23 e nenhum por causa materna. Temos também aqui, a partir de exames complementares que nós temos no hospital, né, ecocartografia, eletroneumografia, eletroencefrografia, teste de orelhinha, rex, ultrassonografia, teste ergomédico, manografia e colonoscopia. São os exames que nós temos disponíveis lá e o hospital totalizou 53.812 procedimentos nesse período. O nosso pronto-socorro municipal dispõe de clínico geral, ortopedista, oftalmologista, cirurgião geral, assistente social, enfermeiro e odontólogo. Totalizou 61.637 procedimentos. A produção de serviços na central de regulação. Temos aí procedimentos em oftalmologia, cardiologia, pediatria fora de domicílios, consultas e especialidades fora de domicílio, biópsias, exames de imagem, tanto da pactuação com o estado e região, quanto o contrato, né, foram 974 nos anos, por aí, pode ser. Temos também produção de pacientes transportados, nós tivemos 4.330 pacientes transportados nesse período, 1.775 acompanhantes, quer dizer, foram 100 mil, quase 6 mil pessoas transportadas nesse período para tratamento fora de município, para ter doença social, pacientes de tratamento com a hemodiálise. Temos 165 pacientes que são transportados também, né, com a hemodiálise. Tivemos, é muito interessante, a primeira guia do cartão SUS na unidade, 154, estou dizendo, nesse período, mais 154 cartões, 254 moradores e 2.709, segundo as vias de cartão. Ainda na regulação, alguns exames que a gente regula para fora do município, né, foram 4.948 exames regulados para o município, na área de otorrino, eletrocardiograma, eletroneurobiografia, ecocardiograma, teste armométrico, endoscopia, colonoscopia, ressonância, tomografia, mamografia, cintilografia, decitometria, ultrassonografia. Produção de serviço da assistência farmacêutica. Entre as receitas atendidas, aqui a gente corta o número de receitas, né, anticoncepcional, antireturiobion e antibióticos, farmácia básica, defensoria imodato judicial, receitas da ST AIDS, fórmulas infantis, hiperidia, insulina e efeito de glicemia, psicotrópicos, referentes, tratamento especial. Foram 20.881 descrições atendidas nesse período. Produção e serviços de informação de saúde, oriundos da vigilância da saúde. Vigilância em saúde. Vigilância epidemiológica. Nós tivemos aí um total de óbitos infantis e fetais, né, dois em janeiro, três em fevereiro, três em março. Aqui, ao contrário do hospital, aqui sopa também os moradores que, por acaso, vieram ter o MEN fora ou morrer fora, né, atendimentos fora do município também, de residentes aqui, não é de atendimento do município. Não tivemos óbitos maternos, óbitos de mulheres em idade fértil, nós tivemos aí um período de um total de oito óbitos. Não são óbitos maternos, tá? São óbitos de mulheres em idade fértil, que a gente investiga para ter certeza de que não foi um óbito materno. No caso da mortalidade, as três principais causas de mortalidade que ocorreram nesse período foram as doenças do aparelho circulatório, com dezoito óbitos, doenças do aparelho respiratório, desculpa, as neoplasias em segundo lugar, com dezesseis óbitos, e as doenças do aparelho respiratório, com quinze óbitos. é um perfil do Brasil, né? Às vezes troca um pouquinho os respiratórios com neoplasias, mas é um perfil que segue o perfil do país, das principais causas mortes. Então foram oitenta e oito óbitos nesse período. Já em natalidade, nós tivemos 222 partes vaginais, 449 partes cesáreas, com um total de 671 nascimentos. Nasceram 671 crianças em quatro meses e vieram ao óbito em 88. Para vocês terem ideia da dimensão dessa secretaria desse município, não é? Sempre cresceu. Vamos lá. Atividades. É lógico que tem aquelas pessoas que se mudam também, que não são contabilizadas aqui, mas a gente percebe que há uma diferença bastante significativa, né? É uma nascimento e óbito. Algumas atividades de vigilância epidemiológica, né? São os agravos notificados de residentes. Foram 2.483 notificações de doenças que são de notificação computfórea no país, obrigatório, né? Todos esses óbitos passam por... Essas notificações passam por investigação. As digitações e codificação de óbito, no momento, as nossas estão sendo feitas na Secretaria de Estado, porque a pessoa que fez isso aposentou e a gente está aguardando o Estado fazer uma nova capacitação. Digitação e declaração de óbito de nascimentos vivos, acompanhamento de casos notificados e encerramento de casos notificados. Isso tudo é atividade de vigilância epidemiológica. Pode passar. Na imunização, nós tivemos no período 6.634 nozes de vacinas diversas aplicadas e o atendimento de 46 solicitações de imunobiológicas especiais. Na vigilância ambiental, eles realizam desincentizações, desatizações, atendimentos por causa de reino criminal agressor, investigação de esplanta de pós-animal, inspeções de imóveis para nem, coleta de focos, atividades em pontos estratégicos de criação de mosquitos, totalizando 55.832 atividades por essa equipe. Aqui são atividades da vigilância sanitária, entre cadastros de diversos estabelecimentos, tipos de estabelecimentos, inspeções, fiscalização, licenciamentos, análises de projetos, análises de projetos, atendimento a denúncias, instalações de processos administrativos, exclusão de estabelecimentos que já fecharam e atividades educativas e investigação de surcos. Essa equipe realizou 2.146 procedimentos. Os indicadores do nosso pacto interfederativo. Esse pacto, ele é feito numa pactuação tripartite, que é entre o governo federal, o governo estadual e municípios, e outra que é tripartite, entre o Estado e municípios, tá? A gente vai começar com mais a pactuação tripartite. Mortalidade prematura, pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças de aparelho circulatório, doenças de diabetes e doenças respiratórias crônicas. Nós pactuamos que nós alcançaríamos, no máximo, 285 casos por 100 mil habitantes. Até o momento, nós estamos em torno de 32 casos por 100 mil habitantes. A proporção de óbitos de mulheres em idade fértil, nós pactuamos. Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados, desculpa, tá? Nós pactuamos que iríamos conseguir investigar pelo menos 85% dos casos. Até o momento, nós investigamos 72, 73% dos casos ocorridos. E essas metas que a gente pactuou, a gente tem até o final do ano para alcançar. Então, às vezes, a gente não consegue fazer a tempo, mas a gente, até o final do ano, pode estar alcançando, tá? Só para a gente acompanhar e até a equipe técnica também viu aquilo que ela está precisando investir mais esforço para poder manter regular o serviço. A proporção de registro de óbitos com causa básica definida, nós pactuamos 96, estamos com 92, praticamente. Proporção de vacinas no calendário nacional de vacinação para crianças menores de 2 anos de idade, nós pactuamos 100%. Por enquanto, nós não alcançamos de nenhuma. Por que a gente não alcançou nenhuma? Porque esse indicador conta com 4 vacinas e para você, a cada meta que você alcança no final do ano, você tem 25%. Então, se você alcança a meta nas 4 vacinas, os 1x, você vai ter 100%. Então, é um acúmulo, a gente só vai ter mesmo o resultado disso lá no final do ano, lá para o último quadrimestre mesmo, tá? A proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerrados em até 60 dias, nós pactuamos 80%, que é o que o Ministério PED e a gente está com 100%. Proporção de cura de casos novos de rancelias e diagnosticados nos anos da corte, pactuamos 90%, por enquanto, estamos com 62,5%. Número de casos novos de ciclistas congênitas com menores de 1 ano de idade, nós pactuamos que teríamos no máximo 16 crianças até o final do ano, estamos com um caso só. Número de casos de AIDS em menores de 5 anos, esse é um indicador que a gente já tem ausência de transmissão no município há muito tempo. É graças a um programa desse AIDS, que acompanha gestantes direitinho, então a gente não tem tido transmissão há muitos anos, a gente já pactuou zero. E, por enquanto, zero. Proporção de análise realizada em amostras de água para consumo humano, nós pactuamos alcançar 40% da meta. Esse primeiro quadrimestre, a gente ainda não tinha corrigido alguns programas na estrutura para isso, mas no segundo quadrimestre a gente já vai ter resultados. A razão de exames citopatológicos do conduto de mulheres de 25 a 64 anos, nós pactuamos 0,3 nessa razão, não conseguimos puxar os dados porque esse sistema está em transição para um outro sistema. Então, esse dado, a gente ainda não está conseguindo puxar o relatório. Então, a gente não conseguiu puxar esse dado para saber fazer o acompanhamento. E a razão de exames de mamografia de rastreamento realizados, a gente pactuou 0,4 até o final do ano, nesse indicador, e já alcançamos 0,1, esse eu consegui puxar para um outro sistema, né? Esse também faz parte desse sistema de transição, mas nesse dado eu consegui puxar para o outro sistema, deu para a gente calcular. Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar, nós pactuamos 31,5, alcançamos 33,97%. Ou seja, estamos acima da média que a gente já vem pactuando. Proporção de gravidez na adolescência, entre as faixas alimentares de 10 a 19 anos, nós pactuamos 11,5 e estamos, no momento, com 13,02. A taxa de mortalidade infantil, nós pactuamos 9 óbitos por mil, estamos com 8,9 por mil. O número de óbitos maternos em determinado período, pactuamos ter no máximo um, não tivemos nenhum até o momento. A cobertura populacional estimada de equipe de atenção básica, nós pactuamos que até o ano teremos 60%, nós temos 47,05 no momento. A cobertura de acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família, nós pactuamos 54%, só que o sistema só faz apuração semestral nesse indicador, então a gente não tem como avaliar ele quadrimestralmente, tá? Vamos poder dar um parcial nele no outro quadrimestre, mas que também não vai ter correspondência nos quadrimestres, mas ao primeiro semestre, isso em função do sistema. E a cobertura populacional estimada de saúde educada na atenção básica, que nós pactuamos 50%, nesse momento, nós temos 29,55%. A atuação tripartite, percentual de municípios que realizaram um mínimo de 6 grupos de ações de violência sanitária, essas ações a gente faz já até muito mais do que essas ações que eles exigem como mínimos, então já até em 100%. As ações de matriciamento realizadas de portápolis por equipe de atenção básica, seriam 12 ações no ano, o sistema está apresentando um erro, eu já fiz a comunicação para que haja correção, tentativa de correção do sistema, não consigo puxar a informação. O número de ciclos que atingiram o mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para o controle veterinário da Dengue, mas pactuou um zero, pelo seguinte, esse indicador é um indicador que há muitos anos, o Rio de Janeiro, em especial a região nossa da Baixa da Vitorane, vem questionando, porque você precisa alcançar uma média de 80% desses imóveis, sendo que a gente tem um grande número de imóveis fechados no município, ou porque são imóveis de geraneio, ou porque esses imóveis são... em vez de hoje, às vezes, tem muitos imóveis, e que as pessoas trabalham em Macaé, trabalham em outro município, e esses imóveis, normalmente, estão fechados no horário de visitos. Os meninos tentam fazer repescagens em horários alternativos, mas isso prejudica muito, muito, o nosso alcance dessas metas. A gente acaba sempre alcançando um ou dois, mas a gente pactuou zero, porque realmente é muito difícil. É um cadáver que é tomado para o Brasil, e umas que existem em realidade de regionais, que às vezes não contam. Então, esses dois primeiros ciclos que a gente teve, a gente não conseguiu chegar a 80% dos imóveis. Proporção do preenchimento da preocupação nas notificações de agregamento relacionado ao trabalho, foram pactuados 80%, e nós estamos com 95%, 65%. Agora, a pactuação bipartite. Proporção de unidades de saúde, que atendeu o SUS, que realizou uma notificação de violência doméstica, sexual e outras violências. Esse indicador foi pactuado em 45%, e a unidade de 1.009, deu em números absolutos para a gente. Proporção de municípios com ouvidoria implantada, nós estamos com ouvidoria implantada já há muitos anos. Proporção de óbitos maternos investigados, a gente está com 100%, mas está zero, porque não houve óbito. Então, há o que investigar. Proporção de óbitos infantis e fetais investigados, nós pactuamos 80%, 75% estão concluídos, e o restantezinho está em andamento, só não foi fechado, por isso que a gente não contou, mas estão em investigação. Proporção de casos confirmados ou descartados através do marcador HCVRNA dos casos de modificação de hepatite C, o anti-HCVR agente. Pactuamos 80%, mas com 100%. Proporção de exame anti-HIV realizada entre os casos novos de tuberculose, pactuamos 80%, estamos com 94%. Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera, pactuamos 70%, nós ainda não temos nenhum caso esse ano que finalizou a cura, terminou o tratamento, finalizou a cura. Então, nos próximos quadrimestros, é possível que a gente já esteja com resultados. Proporção de nascidos vivos com mães, com sete ou mais consultas de pré-natal. Nós pactuamos que 65%, por enquanto nós estamos com 55,42%. Proporção de usuários com carga viral de HIV indetectável pelo número total de usuários que realizam carga viral no período. Pactuamos 80%, estamos um pouquinho acima com 81,63%. Proporção de animais vacinados em companhia de vacinação antirrábica, 90% dessa população. Ainda não temos resultados, porque a companhia é realizada no segundo semestre, geralmente de setembro a novembro, independente da data que o governo federal libera a vacina. E a cobertura de centros de reação psicossocial, a gente pactuou 0,5%. Em 2018, a gente alcançou 0,71%. Esse é um indicador que depende de inauguração de novas unidades de saúde mental, um indicador muito frágil, que não traz muita informação, e população. Então, não só em junho, julho, é que o IBGE libera a nova população e a gente vai poder calcular esse indicador em cima do número de unidades que a gente tem. Então, enquanto você não inaugura uma nova unidade de saúde mental, você não aumenta esse indicador. Mas a população está sempre aumentando, então a gente acaba decrescendo nesse indicador. Como a gente não tem previsão de aumento de unidades, mas tem de aumento de população, por isso que a gente pactua aí uma redução. Por isso que esse não é um indicador sensível, é um indicador que tem que ser revisto mesmo pela Secretaria do Estado. Pode passar. Bom, essas foram as informações de produção de indicadores, de rede. Agora o Marcão vai na continuidade, fazendo a apresentação da parte financeira da Secretaria. O Dr. Percival está sugerindo que se abra a pergunta dessa primeira parte, se vocês têm uma pergunta, alguma dúvida? Eu gostaria de falar. Pois não. Sim. Os números na prática aí são muito bem aceitos, bonitinhos, mas na realidade a saúde hoje continua péssima. Vou dar exemplo. Eu estou falando aqui ao ouvido, as pessoas estão reclamando que no posto lá de Rocha Leão, a mãe que tem dois ou três filhos só pode ser atendido um por dia. Duas crianças com febres, irmãos, não pode ser atendido. Estão negando atendimento no posto de saúde lá de Rocha Leão, onde hoje morrem pessoas por falta de cateterismo. Falta atendimento básico necessário na saúde de vida hoje. São milhões que é gasto hoje na saúde. Para onde está indo esse dinheiro? Como nós vimos na apresentação na parte da Secretaria de Fazenda, são dinheiros que estão indo com investimento na própria atendimento básico mesmo e a gente não está vendo resultados. Então, números aí, é bom. Às vezes vocês falam, tem tantos atendimentos, mas e a finalização e a conclusão desses atendimentos? Isso que tem que mostrar a realidade. Exemplos aí. Lá no posto do Jardim Marilé está faltando vacinas. As pessoas estão lá e estão sem vacina. Está lá a placa, lá marcado. Então, hoje, não estou falando que isso é de hoje, é uma continuidade que está vindo de anos. Então, a saúde, nesse período para cá, piorou cada vez mais do que as gestões passadas. E agora, deveria estar aqui a secretária atual para poder apresentar novas metas, planos que ela vai fazer para o próximo quadrimestre e o ex-secretário que é o prefeito nosso, que estava como secretário, que deveria espanar esses atendimentos onde está havendo omissão de atendimento. Por que que um exame básico está durando? Acho que o senhor deveria comumente me respeitar a minha reclamação. O senhor está fazendo perguntas de ordem subjetiva e dez perguntas numa fala só. Sim. Eu estou passando a situação. Se o senhor escutar, o senhor vai ouvir. Está morrendo gente por falta de cateterismo em Rocha Leão. É claro que isso não é pertinente. O cateterismo, ele é todo regulado à nível central. não tem nada de cateterismo lá para Rocha Leão. Não, eu não falei Rocha Leão isso. Não é Rocha Leão que eu falei cateterismo. Não, não, não. Rocha Leão, Rocha Leão, eu falei que só pode atender uma criança por dia. Dois irmãos não podem ter atendimento. É um filho por vez. Evidente que isso não é pertinente. Pelo amor de Deus. Pode que ninguém vazar. Isso aqui não é audiência pública sobre a saúde, doutor Percival. Isso aqui não é audiência pública sobre a saúde? É discussão. Está cobrando também a senhora secretária que por motivos justos não estão aqui. Também não foi falado. Não foi falado. Onde que existe a transparência pública? Então, onde que está a transparência pública? Entendeu? Agora, não adianta tentar mascarar os números porque essa conta é paga e muito bem paga e clara. Então, como estou falando, falta atendimento. Por que que um exame demora seis horas para fazer lá no pronto-socorro ou no hospital? É esse o número que eu quero falar. Isso aqui não é audiência pública. Então, nós temos que cobrar a realidade que acontece na cidade de Rio das Ostras. Como eu falei para o senhor, pessoas, duas crianças com febre em Rocha Leão só podem atender uma criança por família. Isso, para mim, é uma falta de atendimento médico. Entendeu? Que está lá. População, estou reclamando. O pessoal foi lá. Entendeu? Então, é isso que eu estou reclamando com o senhor. Então, hoje a saúde está péssima. Mas isso não é de hoje. Isso vem de anos. Isso vem de anos. Não estou culpando vocês. Estou aqui para reclamar. Não é de hoje. O senhor vai para lá. O senhor vai para lá. O senhor me respeita. O senhor vai para lá. O senhor vão apurar. Então, essa é a realidade da saúde de Rio das Ostras. Por que que um exame é seis horas para sair o resultado de um exame? É isso que eu quero falar. Por que que está faltando vacina no posto do Marileia? Por que que está faltando? Então, quer dizer, eu estou falando aqui os cargos... Agora, o cateterismo foi o que aconteceu aqui. Pessoas com atendimento de AVC não demoram de atendimento. A parte de cirurgias seletivas não está sendo feita. Não estou culpando a gestão. Estou falando que isso aí está sendo... Isso aí está vindo de anos. Entendeu? Entendeu? Então, não, eu estou muito bem informado. Estou muito bem informado. Muito bem informado. Muito bem informado. Entendeu? Entendeu? Sim, eu tenho que fazer... Estou mostrando para mostrar a realidade, porque até mesmo a apresentação está muito ruim para se apresentar para as pessoas verem que não pode estar a comparecer aqui. Está ruim. Então, a gente tem que... Eu estou cobrando é uma coisa para melhorar a saúde. Essa que é a realidade. Portanto, se estivesse tão bom não era aberta uma CPI da saúde. Não seria aberta uma CPI da saúde. Essa que é a realidade, doutor. Não perdeu a graça. É porque o senhor tem plano de saúde. A família do senhor não depende da saúde pública. Entendeu? A família do senhor não depende da saúde pública. É isso que o senhor está reclamando. Entendeu? Sim, eu estou falando disso aí. Entendeu? É essa que é a minha realidade de mostrar a saúde. Só que eu tenho que mostrar e falar a realidade que acontece. Entendeu? É isso que eu tenho que falar, entendeu? Não estou mal informado não, senhor. É só o senhor ver lá que está... Hoje, cidadão em Rio de Janeiro tem que procurar outras cidades para nascer que aí não tem onde nascer em cidades das outras. Entendimento. Sim. É quando o senhor não deixou eu concluir minhas palavras. Não, eu não sou bad boy não, senhor. Eu sou um pai de família que eu pago o salário do senhor como contribuinte. Eu pago o salário do senhor como contribuinte. como funcionário. Não, não é graça não. Tem que perder a vergonha, não é graça não. Onde que a saúde está um caos hoje, entendeu? É milhões que é gasto na saúde. não dá para trabalhar assim. Sim, não dá, realmente. Então me explica por que os exames que estão acontecendo. Por que o ex-secretário o prefeito não está aqui para esclarecer? Sim. Não, não é política. Isso aqui nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando de saúde, doutor Percival. Sim. Nós estamos falando de saúde, não estamos falando de política. Nós estamos falando de atendimento. Nós estamos falando de pessoal 4 horas da manhã com filas para poder ser atendido no posto de saúde. É isso que eu tenho que questionar. Entendeu? Não, não é aleatório, não. Entendeu? Mas eu não estou faltando com educação nem com respeito. O senhor não deixou eu terminar? O senhor não deixou eu falar, ué? O senhor fala. Não, eu não sou o dono da plenária, não. Na hora que perguntou quem queria falar, eu me dispus a falar, ué. O senhor está fora de moda. está ultrapassado, é pouco inteligente. Não use essa estratégia. Não, eu não estou usando estratégia. Eu uso a verdade. Eu uso a verdade. Não é o senhor que está lá 4 horas da manhã para ser atendido. Não é seu filho que está lá 3 horas da manhã sem atendimento. Não é seu filho que está com febre faltando atendimento lá em Rocha Leão. Entendeu? Não é sua família. É por isso que eu tenho que falar. Eu estou falando que é a verdade. Não, eu estou falando sobre a adiência pública. O senhor está falando uma coisa pessoal. Eu estou falando de saúde, de falta de atendimento, falta de vacina, falta de atendimento, pessoas morrendo, pessoas na fila, exame que demorou de 6 a 8 horas, atendimento, 4 a 5 horas para ter atendimento, médicos, que deveria ter 3, 4 médicos atendendo, só tem 1 médico às vezes atendendo no plano de socorro. É isso que eu estou reclamando, senhor. Entendeu? Não estou muito bem informado. Se tivesse tudo maravilhoso, não teria sido feita uma CPI da saúde. Eu estou falando de saúde, não estou falando de política. O senhor que veio para o outro lado. Jamais eu vou me calar pela verdade, doutor Percival, com todo o respeito. se quiser fazer uma conversa com um debate respeitoso, a gente faz. Sim. Não estou faltando com o respeito. Não, isso aqui está ao vivo. E eu com meus 50. E aí? Sim. Concordo com isso, só tem que ser recíproco. Abriu a palavra, eu pedi para falar. Eu apresentei uma série de denúncias de irregularidade. Embasamento tem. Não, não estou agressivo não, o meu jeito de falar é assim, alto, claro. Sim. Sim, concordo. e quem sabe até acatar propostas que melhorem o nosso desempenho. Foi o que eu falei. Sim, eu quero que funcione, pelo contrário, eu torço que seja melhor, eu não torço contra não. Eu quero que funcione. O seu filho, a sua família, não. Isso é apelação. Não, é porque o senhor bota de uma forma política que não é forma política, é forma de atendimento público. Sim, concordo, nem eu estou falando política. Estou falando da situação real da saúde. de saúde. Sim, de saúde, é isso aí. E pública, e não direcionada. Isso. Sim. Não, eu só tenho muito mais do que isso. Não, não precisa ser o que eu sou original. Eu fui o que apontei, solucionar os problemas que eu apontei. Está aí, é só ouvir, querer ouvir. O senhor me desculpe, mas eu não vou continuar essa nossa discussão, porque isso aqui não foi montado para uma discussão individual, pessoal, não. Não, eu estava me direcionando a senhora ali, quando eu abri o microfone para falar, e eu falei assim, eu vou falar, e eu comecei a falar os problemas, para poder o quê? Para que seja solucionar, críticas têm que ser ouvidas. O senhor fez perguntas de ordem assistencial. Quem está te respondendo é o subsecretário médico, que pratica a assistência ao semelhante, ao próximo. Eu não faço só papel, não. Eu atendo as pessoas, eu que venho. O senhor propõe saber a minha história aqui. São só 20 anos de... Sim, sim, eu conheço, eu sei. Sim, sim. Então, não é, não me faz bem cair numa discussão, no embate. Sim. Discutir de uma forma educada, respeitosa... Concordo com o senhor. para a gente discutir sem olhar para o relógio. Responda todas as suas perguntas. Eu não tenho vida para esconder, minha vida é limpa. Eu também tenho a vida totalmente limpa. Eu estou à disposição para a gente discutir. Limpa e ilibada. Agora, não vai criar empate, sensacionalismo, punho político, ou sei lá qual é o alcance que alguns... Não, aqui é debate de política da saúde, é o que nós estamos falando sobre isso. Está ali bem claro. Sim, concordo. É isso que eu estou aqui participando disso. Como eu participei da política que eu conversei com o secretário sobre política que foi orçamento sobre o quadrimedio de 2019 também. É o que eu estou participando hoje da saúde. Eu tinha uma questão que aqueles índices que tem, se tem no curso de cartão, alguma coisa de casos novos, símbolos, de águia, de águia? Sim, o indicador que a gente usa no país é o casos novos de AIDS em 2005 anos, que é zerado, e o discípulo é o Natal. É o indicador... O indicador que é usado para mensurar nos três vingas de montanha, é lógico que a gente mensura, enquanto equipe, internamente, outros indicadores, mas esses são os indicadores nacionais, de vacuação nacional e bipartite também. Então, são esses que a gente apresenta aqui, mas se vocês desejarem esmiuçar isso, vocês podem sugerir na área do conselho e a gente pede a equipe que faça especificamente, porque se a gente for fazer os indicadores secundários, apresentar aqui os indicadores secundários, fica uma apresentação muito extensa para vocês, mas tem o discípulo, é o Natal, que a gente teve um caso registrado nesses meses e de transmissão de HIV em menores de cinco anos, que é zerado. E isso é muitos anos, graças a Deus. Mas se vocês desejarem... Ah, não, a gente quer saber melhor sobre alguma coisa, vocês podem estar sugerindo e a gente faz essa apresentação no Conselho de Salud e eu acho que seria melhor para trabalhar isso. Só para complementar, mas toda doença de notificação compulsória desencadeia um processo epidemiológico, de investigação, de investigação. Então, tem como a gente pontuar, até mesmo o Conselho, o Conselho tem mais facilidade para apresentar os casos e ver aquilo que interessa. Mas tudo que é de notificação compulsória, existe uma investigação epidemiológica individualizada para cada caso e são notificados como casos novos. Quando são recidivas, como programas como tuberculose, que há recidiva, há recorrência, há falência de tratamento, eles são trabalhados epidemiologicamente dessa forma. Então, tem como te dar todas essas informações a nível recerto. mais amiguinhos, né? Tá? Não, vai sair caminhando. Para vocês tiverem assim, a gente vai saber melhor sobre esse ponto. Aí a gente traz o Justeg, o Equipitérico, então vamos fazer uma apresentação mais detalhada, tá? Porque essa é uma apresentação padrão que é feita no país inteiro, né? Dando os principais que é muito dado, Realmente é muito dado. Tá bom? Mais alguma pergunta? Então, vou passar aqui para o Marcão para ver a passada na parte financeira. Boa noite a todos. Então, vamos caminhar aí. O municipal de saúde e a investição que conta do empenhado no primeiro quaterneste dos processos de educação orçamentária de 2019. Orçamento de 2019 119 milhões 466 mil 204 reais. Recursos orçamentais. fãs de pagamento nesse quaterneste 77 mil 694 reais não, 67 milhões 694 mil 776 mil 770 mil 790 mil 790 mil 794 mil 795 mil Eu estou confinado, estou confinado... É... você está... eu estou mandando... Deve ser bonito... Ah, está, é um menino... O meu é que estou a continuar aqui para mim... . Bota aqui... Esse aí, aí... abaixo o quadro de administrativos do total empenhado no primeiro quatrimestre. Gestão administrativa geral, atenção básica, assistência hospitalar e vacilibradorial, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária, vigilância de saúde, total empenhado no primeiro quatrimestre de 44,49 milhões, R$ 758,525,37. Isso aí foram assistências hospitalar e alta, um percentual mais alto, que é onde as minhas que deposita é todo o prendimento na gestão hospitalar e na gestão ambulatorial. Recurso orçamentários utilizados. Gestão administrativa geral, R$ 5,521,00, R$ 59,62. Na atenção básica, R$ 8,489,556,18. Assistência para o hospitalar e vacilibradorial, R$ 32,340,285,01. Suporte profilático e terapêutico, R$ 685,840,00. Vigilância sanitária, R$ 4,650,00. Os dinheiros de saúde, R$ 2,617,00. R$ 5,650,00. R$ 55,56,00. R$ 5,600,00. Aprecio. R$ 5,650,00. R$ 5,650,00. O primeiro quadrimestre, né, nós tivemos ali, ordinário, depois do parâmetro, 72 mil, 543 reais, 72 milhões, 443 mil, 410 reais. Oito de manutenção, 23 milhões, 622 mil, 574 reais. Oito de foro de pagamento, 3 milhões, 642 mil. Receita estadual, manutenção, 567 mil, 73 reais. Receita federal, manutenção, 12 milhões, 278 mil, 955 reais. Receita federal, oito de pagamento, 1 milhão, 508 mil, 975 reais. Gestão administrativa geral, 5 milhões, 525 mil, 139 mil, 72 centavos. Manutenção e serviços de gestão administrativa geral, 273 mil, 155 reais, 92 centavos. Material de consumo, 20 mil, 727 reais, 64 centavos. Serviço, 204 reais, 182 mil, 28 centavos. Equiparante de manutenção permanente, 48 mil, 121 reais. Gestão de pessoal, 5 milhões, 277 mil, 968 reais, 70 centavos. Atenção básica, 8 milhões, 489 mil, 556 reais e 18 centavos. E foram divididos em assistência farmacêutica, material de distribuição gratuita, manutenção e redução básica, material de consumo, material de distribuição gratuita, serviços e equipamentos de gestão. E a gestão de pessoal, são 5 bilhões, 158 mil, 357 reais e 15 centavos. Assistência hospitalar e autonomia monitorial, 32 bilhões, 340 mil, 235 mil, 32 bilhões, 340 mil, 235 reais e 1 centavos. Manutenção das unidades especializadas, 955 e 45 mil, 872 reais e 20 centavos. Material de consumo, 10 mil reais. Serviços, 850 mil, 58 reais e 43 centavos. Desfeitos e exercícios anteriores, 70 mil, 956 reais e 77 centavos. Equipamento permanente, 15 mil, 357 reais e gestão de pessoal, 2 milhões, 220 mil, 644 reais e 42 centavos. Manutenção de autoridade no hospitalar, 7 milhões, 421 mil, 112 reais e 7 centavos. Material de consumo, 741 mil, 874 reais e 16 centavos. Serviços, 5 milhões, 701 mil, 247 reais e 91 centavos. E foram divididos ali em equipamento permanente, material permanente, gestão de pessoal. Seu dividido lá em equipamento, material permanente, 1 milhão, 157 mil, 990 reais. Gestão de pessoal, 9 milhões, 520 mil, 812 reais e 95 centavos. Assistência complementar, 219 mil, 820 reais e 19 centavos. Material de consumo, 60 mil. Serviços, 154 mil, 827 reais e 83 centavos. Ajuda financeira, 4 mil, 992 reais e 36 centavos. Manutenção de unidade emergencial, 5 milhões, 317 mil, 50 reais e 6 centavos. Material de consumo, 652 mil, 994 reais e 38 centavos. Serviços, 3 bilhões, 982 reais e 98 mil, 68 centavos. Equipamento de material permanente, 680 mil, 857 reais. Gestão de pessoal, 6 milhões, 690 mil, 453 reais e 12 centavos. Suporte profilático e terapêutico, 685 mil, 814 reais. Aquisição de medicamento, que foi de maior valor, 665 mil e material de consumo. Vigilância sanitária, 4 mil, 250 reais e material de consumo. Vigilância de saúde, 2 mil, 2 milhões e 667 mil, 330 reais e 56 centavos. Manutenção de vigilância de saúde, 2 mil, 256 reais e 1 centavos. Material de consumo, 75 mil, 872 reais e 600 centavos. Serviços, 126 mil, 9 reais e 41 centavos. Equipamento de material permanente, 274 reais. Gestão de pessoal, 2 milhões, 465 mil, 294 reais e 55 centavos. Essa gestão de pessoal, se refere à folha de pagamento, tá? Às vezes a gente fica preocupado com essa gestão de pagamento. A gente tem aqui uma forma mais detalhada para responder a perguntas, né? Que por acaso foi feita pela plateia. Essa é a oratória pela declaração a janeiro, abril, no ano de 2019. São os gastos e implementos feitos na saúde em relação a esse período. A gente está aberto aí para perguntas. Pessoal, aqui na receita prevista, 119 milhões. O IPO hoje em dia, acho que 49. Trouxe saldo no ano passado? Porque nesse ritmo, você vai ver, a grosso nome é que ali é 150 milhões. A gente está esperando o que está sendo superado. Está para você. Senhor secretário, duas perguntas. Gostaria de saber quanto que hoje o Fundo Municipal de Saúde tem de receita ativa e quanto temos de liquidez. Receita ativa, receita ativa, receita ativa. Hoje em caixa, dinheiro em caixa do Fundo Municipal hoje. Quantos milhões nós temos em caixa e quanto temos a ser pago, a liquidez que nós temos para poder, com fornecedores. É isso que eu gostaria se o senhor pudesse me responder. Hoje aqui, assim, de memória, eu consigo responder. Eu faço um protocolo. A nossa chega, né? Você está fazendo em que ver, né? E as nossas viagens, a pagamento, né? Isso. É porque deveria estar no... Como é a informação do quadrimestre, deveria estar o fechamento de abril, quanto que tem hoje em caixa e quanto tem de contas a pagar, né? E seria, no caso, hoje, seria uma prestação de conta, né? Não só na parte da contabilidade, quanto hoje no Fundo Municipal de Saúde. Mas eu protocolo solicitando, se o senhor puder me responder, só para a gente acompanhar desse quadrimestre até final de abril, depois de acompanhar nos próximos quadrimestres também, para chegar no final do ano, ver se o balanço do fundo de caixa vai bater com o fundo municipal, junto com a contabilidade prestada pelo Júlio. Só esse acompanhamento que eu faço todo final do ano. Porque ontem eu vi no... Companhia do Diário Oficial, ontem, mil e pouca da manhã, os lançamentos estavam feitos lá. Tá, obrigado. A gente pode passar o nosso financeiro termal, assim. É porque é muito contativo, né? Sim, sim. Tá comprando diariamente... É só no fechamento. É só fechar até o 3 de abril. Isso, fechamento do quadrimestre. Do 3 de abril. 3 de abril, fechamento. Quanto nós temos hoje em caixa e quanto... É só o fechamento do quadrimestre, só isso. Para poder a gente comparar em todos os quadrimestres, quanto que tem de ativo, se vai ficar com déficit ou se vai ficar com crédito, entendeu? É desde fecha de abril. Isso, é isso aí que eu preciso. Até a próxima apresentações. Muito obrigado. Falou. Na minha pergunta, de repente, foi a mesma. Se você não teve o quadrimestre, vai fazer quanto foi o contato de fundo, vai ter uma ideia, que é assim, 2 milhões, 3 milhões, 200 reais. É que deveria fechar, né? Não, se vai ter uma ideia... Não, se vai ter uma ideia... Aí, com a parte financeira, ele não está ali. Eu também acolhendo o pensamento de vocês. Fechar, abriu. Isso. Dá só tanto. Quadrimestre, filho. Quadrimestre. Entrada de tanto. Isso. Porque ali a gente fala em gasto, paga contigo, paga contigo. Mas não fecha, né? Acho que isso é realmente... A gente, por favor, foi a ideia de promoção, a gente fecha em geral. Foi gasto no quadrimestre. Tanto, né? E foi terminado de tanto. Você consegue verificar de hoje? É bem mais fácil isso. Mais alguma, não é isso? Que eu sou da gente. Então, a gente vai ter encerrado a decisão pública. E a gente vai colocar aí... Vou falar com o meu filho no celular. O que te viu? A gente entendeu o pedido aí do Marcos Fábio em relação a gente colocar... O Marcelo de Rocha Leão, sabe? É uma pessoa com a família. Se quiser dois mil, que você entende mesmo. E aí? É uma pessoa com a família em Rocha Leão. Estou mentindo? Só estou assistindo ao vivo aqui, ó. Como é que eu vou mostrar para você ver como é que... Não é nada jurídico, é coisa mesmo sobre saúde. Pois é, meus amigos. Finalizou aí a apresentação da saúde. Ficamos sem resposta. Por que que criança só pode atender uma pessoa por família em Rocha Leão? Por que que demora seis a oito horas um exame? Um exame médico no hospital ou no pronto-socorro? Por que pessoas ficam esperando na fila de madrugada para atendimento? Onde se gasta aí milhões na saúde e não tem melhorias? E o doutor Percibal acha que eu estou errado. Que não tem nada a ver. Isso é política. Sim. Política de cobrar a saúde. Nós pagamos a conta. A população sofre com isso. Por que que não tem vacina lá no posto do Marileia? Que alguns postos estão faltando vacina. Então é isso que nós temos que colocar. Saúde pública para isso. E nós não respondemos a sua pergunta. Se tivesse tudo maravilhoso, a saúde não teria estourado a CPI. Onde que o ex-secretário, que é o prefeito Marcelino, deveria estar aqui. Como ele foi secretário temporário. E também deveriam falar, por força maior, que a secretária atual não pode aparecer. Mas no seu contra-cheque lá, mais de 33 mil de salário. E isso aparece todo mês, né? 33 mil de salário. Então está aí. Então, eu sou justo pelos pecadores. Eu tenho a moral ilibada. Não respondo nada por assédio moral ou assédio sexual de pessoas. Então, vocês verem como estão aí as coisas. Então, defender o que é errado, mas a população que paga até com a vida. Uma boa noite e fique com Deus. Tchau, tchau, tchau.